Então vamos lá, nesse momento vocês estavam ouvindo Samba Canção, as influências ali, você falou Gonzagão também né, fala um pouco qual que eram as referências brasileiras nessa época né, porque dá pra entender, o Jay chegou ali e fez uma bagunça né, eu quero que você conte a história do Barney Castle pra galera que é muito legal, eu acho que essa história é fundamental pra gente deixar registrado aqui, mas o que vocês estavam ouvindo e até o chegar no Barney Castle, por que foi esse choque né, É, primeiro eu te falo Samba Canção e a gente adorava, mas tinha um problema, nós tínhamos os 18 anos de idade, 17, 18, 19 e tal, e o Samba Canções, melodia linda, mas se eu morresse amanhã de manhã não faria falta ninguém, eu seria um enterro qualquer, sem saudade, sem pena de alguém, imagina você com 18 anos falando, ninguém vai sentir saudade se eu morrer, Ah como eu sou infeliz, era tudo assim, não tinha um, sem falar, oh essa aqui, não tinha um, era tudo sofrido, sofrido, e o Bosco, o Ronaldo Bosco que foi meu parceiro, era uns 6, 7 anos mais velho que a gente, e era repórter, né, da manchete, revista manchete que era a dona do pedaço, né, e o Ronaldo tinha um conhecimento maior das coisas do que a gente, né, E ele falava assim, pô, vamos fazer uma coisa, a gente começando a fazer música já, umas coisinhas, ruim, tudo bem, mas ele falava assim, vamos combinar uma coisa, vamos fazer só coisa saudável, de como? Sabe, letra saudável, letra pra cima, sabe, vamos falar de, falar do mar, nós estamos em frente ao mar, e começamos, primeiro começou de brincadeira, né, tinha música, Luluzinha de vermelho, vestidinho alinhado, só namora o bolinha, porque odeio o quadrado, brincadeira, mas falando, sabe, a gente quer, quer as coisas mais moderninhas, né, ó, Era uma vez um lobo mau, que resolveu jantar alguém, estava sem vintém, mas arriscou e o lobo se estrepou, então, brincadeira, aí começa uma mais sériazinha e tal, mas tudo pra cima, todos os romances, sabe, pra cima, que deram certo, não os romances que deram errado. Não, mas o que que a galera, não tinha música pra gente, pra jovem, por exemplo, hoje em dia, a galera jovem, houve um tipo de música, não tinha isso, música pra jovem, tinha, era o rock, rock americano, rock de Elvis Presley. Ah, a galera no Brasil, o que que? Era o que tinha, mas ninguém fazia, você ouvia, botava nas festas, né, nas festas então rolava, né, aquela, e todo mundo dançando e tal, joga a menina pra cima, joga o tal, twist, né, twist, né, tem jeito, entendi, é, e, mas aí a gente começou a fazer essas coisas, e um cara, pô, bacana essa coisa que você faz, como é que é isso, mas é que vocês fazem, né, a gente toca num clubezinho lá no Leblon e tal, não sei o que, e vai e foi aumentando, aumentando, até que eu te contei, um dia uma cantora, Silvia Teles, que já era profissional, mesmo sendo muito jovem da gente, falou assim, eu vou fazer um show no clube israelita, Laranjeira, você não quer lhe dar uma caixa? Bom, podemos dar uma caixa? Podemos, ah, lá levam seis ou oito de vocês, e aí eu paro o meu show e apresento vocês, e quando chegamos lá, oi Silvia, tamo aí, a turma tá toda aí, bacana, é lá em cima que a gente pode tocar, andar de cima, e tava tocando uma música, quer dizer, era um conjunto que tocava pra baile, pro baile, né? E tocava o que? Eles tocavam o que? Tocavam tudo, tudo, tudo quanto é, rock, semarcação, eles tocavam um bocado de tudo, aquele conjunto de baile, né? Tinha Elvis, por exemplo, também tocava. Aí, chegamos, tava vendo cartaz assim, hoje, Silvia Teles, cantora Silvia Teles e um grupo Bossa Nova, e eu fiquei preocupado de, pô, esse grupo Bossa Nova, pensei que era que tava tocando lá em cima, não vão ficar chateados da gente, de repente, entrar, dar uma caixa, né? Ele, pô, o que é isso, né? Aí o cara falou, desculpa, mas eu não sabia o nome de vocês, botei um grupo Bossa Nova, tem problema? Aí o Ronaldo Boasca atrás, é nosso, o nome é nosso. E já apresentou a gente como grupo Bossa Nova. Dali em diante, nós mesmos não chamávamos de Bossa Nova. Interessante, gente, isso aqui é histórico, né? Porque eu não sabia disso, e eu acho que o nome Bossa Nova pegou porque não ficou o nome da banda, né? Ficou o nome, ah, essa galera aqui é Bossa Nova, né? Galera e do estilo de música. E quando que você, ah, e tem outra coisa interessante que eu perguntei pra você ali, mas o que é uma bossa, né? Porque essa palavra bossa não circula no nosso cotidiano agora, mas você disse que era uma palavra que era do cotidiano naquela época, né? Mas que significava que você faz uma coisa diferente, tá? Por exemplo, o cara jogava futebol, pô, a bossa dele, olha a bossa dele ali, sabe? Era o drible dele, era o molejo, era o catinho molejo. Sabe, era tudo que era diferente assim, olha a bossa dessa menina cantando, olha, ela faz um negócio, uma bossa assim. Então, a gente botou, ficou uma bossa nova, quer dizer, uma nova maneira de você fazer as coisas. É porque você falou que tinha uma música também do Noel Rosa que já tinha... Que falava nossas... Bossa nossa, né? Nossas bossas, bossas, são novas, são novas, são nossas bossas, são bossas nossas. Uma música do Noel. Entendi. Então, a palavra bossa deve ter vindo daí. Entendi. E a gente usou de outra maneira, né? Daí em diante. Mas é aí, vocês mesmo começaram a dar o nome do movimento de bossa nova, vocês começaram a usar? Foi. Quando a gente ia tocar na festinha, na casa de alguém, foi ver um grupo bossa nova aí. Ah, tá. Então, vocês se intitularam mesmo e virou, né? Ah, só o nome bossa nova. Aí, a palavra pegou de uma maneira muito forte e era geladeira bossa nova. Compre, né? Máquina de lavar, não sei o que, bossa nova. Tudo virou bossa nova, né? E aí, ajudou a gente também. O nome pegou. Ah, então, bossa nova não era só para música, não? Não. Virou tudo. Entendi. Virou até demais. Tudo era bossa nova. Mas só ficou o movimento musical agora, né? Ah, que bacana, gente. Visit our website. E aí